Porção, faça a visão pro ser emocionado Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Quem desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atribuo por ela, eu vim da favela e vim da inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? É desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atribuo por ela, eu vim da favela e vim da inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Porça, faça a visão pro seu Bolsonaro E aí, Stati Funk? E aí, Jonathan? Chama que tá tendo, fio!